Opa, e aí, Eagles! Rapidinho, não pula essa parte, o que é muito importante que eu vou dizer agora. Vocês vão entender, com o decorrer desse episódio, que eu reverti algumas coisas. Então, daqui pra frente, eu vou estar seguindo fielmente, o máximo possível que eu conseguir, sobre a história de Nanatsu no Taizai. Algumas coisas que eu tive que improvisar, inverter no lugar da Diane me carregando, eu fiz a mamãe porco, tendo que me levar pra cidade. De vez eu fazia a luta, onde o Giltan, que me fera, eu fiz com os Eldris, me ferisse. Enfim, eu tô dando meio que uma revertida na história, pra encaixar algo mais interessante. E também, agora, daqui pra frente, já estou fazendo a história real do Nanatsu no Taizai. Vocês vão entender, conforme esse episódio, foi um episódio longo e muito, mas muito difícil de gravar. Galera, foram 20 minutos de episódio, mas de gravação foi no mínimo 5 horas. Foi o episódio mais difícil de gravar e de editar. Eu espero do fundo do coração que vocês gostem desse vídeo. E confere a descrição aí também que tá o canal de todos os participantes, beleza? Muito obrigado e bom vídeo. Ai, gente. Alguém sabe notícia da Diane? Sabe notícia da Diane? Ela provavelmente foi buscar mais aquele escogumelinho lá dela. Será que ela foi junto com o Hulk? O Hulk também sumiu? Não, eu vi ela saindo com o Hulk. Seria o normal, né? O porquinho consegue cheirar tudo a 10 mil metros de distância. É, o porquinho é bom nisso. E outro, o King, né? O King faz uns 3 dias que sumiu, puf, desapareceu e não ficou mais com nós. O que aconteceu será com ele? Será que ele voltou correndo dentro? Talvez eu tenha. Talvez eu tenha perguntado algo. Não, meu Deus. Falando em espírito, o demônio aparece. Cadê a Diane? Vocês sabem onde ela está? A Diane, ela foi, acho que, pra cidade buscar o Gungungumelo, alguma coisa assim com o Hulk. Foi buscar a maquiagem pra ficar bonita pro Capitão. É. Por quê? E falando nisso, o King, onde você estava? Então, eu estava cuidando das minhas coisas lá no meu reino, mas eu preciso falar um pouco com você, Meliodas. O que você quer falar comigo? É coisa séria. Ah, vai. Fala, King. É, dá pra gente ir num lugar que... Só nós dois, sim? Pra conversar? Tá, pode ser aqui no cantinho, é que ninguém vai ver. Vai, pode falar, King. Então, é... Eu não vou poder fazer parte dos 7 pecados mais. Quê? Por quê? Você aceitou? Ah, não dá pra eu ficar do lado desse cara, desse ban aí. Ele matou a minha irmã. Eu não posso ficar do lado dele. Sua história de novo, King. Eu achei que já tinha resolvido. Mas como vai resolver não ter como reviver ela? Ah, é muito delicado, mas... Cara... O 7 pecados depende de você também. Você vai largar a nós, ó. Tá todo mundo se reunindo. Vai ser como antigamente. Ah, agora vai ser 6, ué. Só um a menos. Não tem quase nenhuma diferença. Não vai dar? Não vai ter como, não. Não? Não, eu vou ter que dar uma descansada lá na minha floresta. Cuidado do meu reino, por enquanto, e... Opa, tudo bom? Oi? Como é que você entrou aqui, Zeldra? Eu tava ali em cima. Ué, eu nem tive que entrar. Não, eu tava dormindo. Eu tava lá em cima no quarto. Ah, dormi lá em cima. Esse cara é novo. Tá bom. Mas é só um minuto, Zeldra. Já falo com você. Eu tenho que terminar o assuntinho aqui com o King. E ele tá meio bolado. Mas é isso mesmo, King? Então, não tem. Você vai querer voltar pra sua floresta? É, mas a gente pode continuar sendo amigo, né? Se falando. Mas, por enquanto, eu não vou poder fazer parte. Tudo bem, mas pode deixar isso escrito. Você ainda vai voltar para o Sete Despecados. Tenho certeza disso. Mas já que você quer fazer isso por enquanto, então vai, né? Não passa também a ficar te prendendo. Tá aí. Qual foi a conversa das duas flores? Eu não tô entendendo. Você tá tentando chamar ele pro Sete Despecados? Ele não vai. Ele não quer mais. Ele não quer mais fazer parte do grupo. Ele não quer mais fazer parte. Mas um dia ele vai voltar. Porque, querendo ou não, ainda ele é um pecado. Então, um dia ele vai voltar. Eu tenho certeza disso. De enquanto, eu vou deixar ele cuidar da floresta dele. Yeah. Pronto. Então, é o seguinte. Ban e Elizabeth agora tem que dar um jeito de falar isso pra Gianni. Mas, enfim. O King... Eu vou dar um jeito de trazer o King de novo. E... Zé Aldrin. Como é que você tava lá em cima? Se eu não te vi passar pela porta? Eu não subi aqui. Eu tava deitado lá em cima. Vocês desceram pra conversar e eu acabei de acordar. Que estranho. Eu não te vi entrar nenhuma vez aqui. Tá, mas tudo bem, né? Quer beber alguma coisa? Eu entrei. Faz um cop. Não, não, não. Eu tava afim de um negócio um pouco diferente. Eu não queria beber, não. Por quê? Eu não quero. Não quero ter nada do barzinho agora. O que você ganhou? A água dessa cidade é muito boa. A água o quê? A água dessa cidade é muito boa. Daí dá pra fazer uma boa cerveja. Ah, tá. Ah, tá. Entendi. Eu não entendi nada. Ele é doido da cabeça. Mas vai, Zelda. Desembucha. O que você quer? Porque ainda tem um longo dia. Então, desde quando a gente tá aqui, a gente não teve nenhuma batalha, a gente não teve nenhuma batalha, tipo, sabe, de verdade, né? É verdade, né? A gente não batalhou ainda. Mas a gente podia testar, a gente podia testar a nossa força. Porque eu não lembro, eu não lembro de muita coisa. Eu só consigo só utilizar a minha marca. Interessante, é verdade. Mas você sabe que eu não uso mais minha marca, né? Então, provavelmente você vai ganhar, mas vamos lá, não tem problema. Então vamos, no 3. 1? Vai, 1, 2, 3, e vamo. Vai, pode vir. Cara, se a sua marca... Ah, esqueci que a marca tá dando muito. É, parece que eu não tô muito melhor no meu poder do que você, né? É, eu fiz uma promessa há muito tempo atrás que eu... Mesmo você lembrar nada do meu poder. É, mas querendo ou não, a sua força não é fraca. É que eu tenho uma coisa que... Você é bem forte. É, porque você é um demônio. Assim como eu, você tem uma marca. É impossível que você fosse um ser fraco. E fora que eu devolvo o seu poder, né? Ah, minha espada também repete. É. Então é isso. Você tem que lembrar disso. Que assim como você é um demônio, eu também sou um demônio. Nossa, os nossos poderes parecem um pouco iguais, pelo visto. Inclusive a nossa marca é um pouco igual, né? A nossa marca é só muito igual. Sim, sim, é muito, muito igual. Isso é interessante uma luta nossa no máximo, mas provavelmente se nós fizesse isso, eu acho que seria... E destruir, destruir tudo isso aqui. É. Provavelmente destruir tudo isso aqui. Por isso que eu fiz essa promessa, por isso que eu não uso mais minha marca. E nem pretendo mais usar. Eu acho que tá na hora da gente levar isso aqui um pouco mais a sério, né? Tem certeza? Eu não confio. Eu tenho um certo problema com raiva, então eu vou continuar assim. Eu quero o seu melhor ataque no meu melhor ataque, pode ser? Vai, só que eu vou usar esse meu melhor ataque com essa porcentagem, eu não vou aumentar mais nada não. Não, eu também, eu não vou aumentar, eu não vou usar, eu tô sempre sendo meu poder. Tá preparado? Eu tô. Então pode vir com tudo. Zeldris. Um, dois, três e vai, mostra sua força. Eu já tava esperando por isso. Nossa. Eu acho que você exagerou, Zeldris. Eu acho que eu me ferrei um pouquinho. Nossa senhora, foi bem cansativo isso aqui. Acho que você pegou um pouco pesado. Acho que foi exagero nosso mesmo. Foi, mas acho que foi mais seu, porque eu tô todo... Acho que eu não tô muito bem. Nossa, minha marca, Jesus Cristo amado. Meu Deus, eu não consigo mais minha marca, tá tudo meio zonzo. Nossa, mas ao mesmo tempo foi muito boa essa batalha, velho. Foi, fazia tempo. Acho que fazia 10 anos. Ele é forte, capitão? Óbvio. Você acha que alguém conseguia fazer uma ferida assim? Mas foi divertido. Foi bom, foi bom. Parece ter sido bom. Nossa, acho melhor eu deitar um pouco. É, eu acho que eu vou ter que dormir um pouco também. Meu Deus do céu. Acho melhor eu deitar aqui pro canto mesmo, porque eu tô cansado. Bom, o que que a gente vai fazer? Olha o estado do Meliodas. Ele vai morrer se a gente não dá um jeito de achar algum médico. Calma, o cara já tá acostumado com isso. Ele é forte? Mas ele vai morrer, ele tá sangrando muito. A gente precisa dar um jeito de achar algum médico. Mas e se a gente fizesse um curativo em casa? Não vai servir, não vai. Ele não é que nem você que é imortal. É, então as coisas... Mas eu... Não, será... Eu acho que se eu carregar o capitão vai vazar muito sangue, né? Vai, vai piorar mais ainda. A gente tem que dar um jeito de levar ele. Pode chegar a abrir a frente. Não tem alguma cidade aqui perto? Não sei se você sabe, mas eu fiquei preso nos últimos 10 anos, princesa. Então, eu não sei de muita coisa. Mas... Ele tá sangrando muito. O capitão sempre arruma encrenca. Sempre ele. Mas tá certo. Eu acho que... E se a gente conversasse com a mamãe? Com a mamãe porco? Com a mamãe porco? Pra levar a gente pro médico? Pra uma cidade, é. Pra cidade mais próxima. Pode ser. Aí de lá eu carrego o capitão. Aí não vai escapar do sangue. Ah, pode ser que dê certo. Dá pra fazer o... Fica incomodado. Daí ele pode descansar. Ah, dá pra fazer umas bandagens. A gente encontra algum pano. A gente tampa ferida. Eu faço alguma coisa de curativo aqui. Então tá certo. Vai lá falar com a mamãe porco, então. Vou lá conversar com ela. Meu Deus, mano. A gente precisa de um médico agora que a gente chegou na cidade. É... É... É uma... Meu Deus. O capitão sempre arruma problema pra nossa cabeça. Só podia ir. Ele vai dar um problema se a gente não achar alguém logo. Ah, princesa. Não vai dar certo se a gente ir os dois pelo mesmo caminho. É melhor a gente se separar. Vai pra lá, então, que eu vou procurar por aqui. Tá certo, tá certo. Depois eu choco e eu grito pra ti, tá bom? Ok. Tem algum médico por aqui. Eu preciso de um médico. Alguém me ajuda. Meu Deus, essa cidade tá vazia. Médico, alguém me ajuda. Tem algum médico por aqui. Que isso, que isso? Eu preciso de um médico. Eu sou médico, eu sou médico. O que aconteceu? O meu amigo. Ele levou uma espadada. Eu preciso de ajuda. Ele levou uma espadada no ombro. No ombro? Nossa, deve estar sangrando muito. Ele pode sofrer uma hemorragia. Sim, tá sangrando muito. O que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Eu tô desesperada. Calma, 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 calma. Respira. A minha casa é aquela ali na esquina que tem um correio marrom. Leva ele até lá que eu ajudo vocês. Tá bom, eu vou lá buscar ele, então. Ok. Então, é o seguinte. Ele teve uma hemorragia e tá sangrando muito. Então, eu vou precisar de pano pra estancar o sangramento. E eu também preciso que você dê um remédio pra ele. Que ele vai ter que tomar tudo bem certinho. Calma, deixa eu pegar o remédio aqui. Aqui, ó. É esse remédio aqui. Você tem que dar pra ele tudo. Tem que beber todo esse remédio. Não pode esquecer. Tá bom, doutora. Eu vou lá dar o remédio pra ele. Agora eu tenho que dar esse remédio pra ele. Pronto, o remédio ele tomou. Espero que ele melhore. Meu Deus. Isso é tudo culpa minha. Eu não acredito. É tudo culpa minha. Se eu nunca tivesse saído do reino pra procurar os sete pecados. Se eu nunca tivesse encontrado Meliodas. Isso jamais teria acontecido. E agora ele tá aí. Eu acho que eu vou desistir dessa ideia de encontrar os sete pecados. Olha isso. Esse corte. Tá muito profundo. Eu não acredito. Isso é tudo culpa minha. Será que o Meliodas... Chegou a hora. Princesa, princesa. Quem é você? E sendo bem sincero, eu vou ser bem direto. Você é minha vítima. Então, é o seguinte. Eu vou levar essa princesa e a sua espada também. Eu não vou levar essa espada nem depois de morto. Eu dou três segundos pra você sair daqui. O quê? Repete. Eu dou três segundos pra você sair daqui. Eu não vou me abaixar a você. Ele sumiu. Eu tô, princesa. Você tá machucado. Não tô mais. Eu já tô curado. Nossa. O que aconteceu? Onde eu tô? Eu sabia que ele ia sobreviver a isso. Meu Deus, ainda bem. Onde eu tô? E agora aquele médico. Não, calma. Gente. Alô. Alguém pode... Aquele cara que tava aqui. Ele? Ah, deixa pra lá ele. Agora só me explica um pouquinho. O que que tá acontecendo? Basicamente. A sua luta com o seu irmão abriu uma ferida no seu ombro. Você desmaiou. Corria risco de uma hemorragia. Então, eu e a princesa, você atrapalhou nossa vida. E a gente teve que correr pro hospital pra você não morrer. Ele não atrapalhou, Ban. Tá. Eu que pedi pra gente trazer ele pra cá. Então, esse aqui não é o... O Bar de Chapate Javali? Não. Não. Eu te trouxe pra cá com o Ban pra gente... Não, Jason. Porque tu ia morrer se continuar assinando. E agora nós estamos na cidade. Onde tem cavaleiro sagrado querendo você. Tem. E o médico safado. Vamos lá atrás dele. Que? Médico? Ele também tá em perigo? Eu não sei. Isso é muito estranho. O médico tava aqui. Tinha um médico. Verdade. Não tá aqui. Tinha um médico mesmo. Que estranho. Vem pra cá, gente. Fica perto de mim, Elisabeth. Não sai de perto de mim. Que agora pode ser muito perigoso. Esse cavaleiro pode estar em... Falando na praga, sempre aparece. Ai, ai. Praga não. Me respeita. Mais um cavaleiro sagrado. Senhor Golgi. Senhor Golgi, por favor. Por favor. Eu enveneniei o menino do jeito que você mandou. Só liberta minha filha. Por favor, não machuca ela. Calha a boca. Eu vou ser bem direto. Bom, eu sou Golgius. E é o seguinte. O meu poder... Eu posso me teletransportar aonde eu quiser. Sinta a minha fúria. Que poder que pode se... Ei! Pera. Pera. Se afasta. Se afasta. Se afasta, princesa. Vem pra cá. Vem próximo de mim. Rápido, rápido, rápido. Tome cuidado. Eu se eu fosse... Mas vocês estão ouvindo isso? Esse médico, ele saia daí. Porque aquele cara com certeza vai... Matar ele. Se o cara não acabar com ele, eu acabo com ele. Gente, cadê esse cara? Esse fogo tem... Mas que teletransporte é esse? Esse cara vai... Eu tô com medo. A presença dele tá pra lá. Eu falei... O dor, sai daí! Eu sinto o poder em minhas mãos. Eu sinto o poder. Eu falei... Sabe o que nós podemos fazer agora? Ele sumiu de novo. Então, e nós também. Dá no pé daqui. Corre. Corre de um cavalo sagrado daquele? É, obviamente. Vem logo. Corre. Vem pra cá. Vamos, vamos, vamos. Não tem como nós... Não tem como nós enfrentar uma pessoa que fica invisível. Vem, vem, vem. Fica invisível. Tentando portas. Sei lá o que esse cara faz. Pera. Mas eu sinto o cheiro de metal. Tá, tem alguma coisa estranha. Então, provavelmente ele... Tá. Vem, só vem pra cá. Anda, anda. Vamos entrar dentro de alguma casa aqui. Vai precisar de alguma casa. Vai entrar... Rápido, capitão. Pode ser essa aqui mesmo. Pode ser essa aqui. Vem, vem, vem. Fecha a porta. Tá, tá bom. Vem. Entra, entra, entra. Ok. Vamos ficar aqui. E... Eu sei que parece loucura o que eu tô fazendo. Mas eu vou soltar uma magia aqui. Pronto. É, uma magia. Não sabia que eu tinha magia? Todo mundo tem magia. Então, eu vou soltar uma magia aqui. E é só nós esperar ele vir pra cá. Mas, é, eu tenho certeza de alguma coisa. Então, uma hora ele vai aparecer aqui. E fique sossegado, princesa, porque o Ban e eu vamos te proteger. Eu acho que aqui não está seguro agora, princesa. Eu cuido da princesa. Você luta e eu cuido da princesa. Tu vai deixar ele botar nesse estado, Ban? Eu estou bem. Ah, confia no capitão. É só esperar. Atrás de você. É... Eu esqueci de avisar. Que era melhor ele tomar cuidado onde pisa. Ai, é curioso. Eu descobri. Você não... Não se teletransporta. Você só fica invisível. Porque dá pra sentir o seu cheiro. E você demorava um pouco pra aparecer atrás da pessoa. Então, tecnicamente, não era um teletransporte. E agora, vai ter umas continhas pra se acertar aqui. Não é mesmo? Você não tem que acertar nada comigo. É, parece que eu consegui descobrir o seu truque, né? Cavaleiro sagrado. Mas, eu vou direto ao ponto. Eu quero saber quem é seu chefe e... Por que você tá atrás de mim? Antes de eu... Acabar com você. É claro. Meliodas! 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 O que é, princesa? Os cavaleiros sagrados... Você sabe? Hã? Os cavaleiros sagrados antigamente eram mais fortes que os atuais. É, isso é verdade, né? Mas... É, isso é verdade. Ele sumiu! Vocês vão pagar por isso. Muito! Mas muito mesmo. É... Aquilo foi estranho. Aquilo foi muito estranho. Bom, ele... Troca, ele fugiu. Aquilo foi uma coisa mais estranha. É, como eu vou falar pra vocês. Ele não tinha poder de transporte. Ele ficava invisível. Era simples, por isso. Mas... É, isso explica o que eu falo galopando sozinho. É, aquilo foi estranho. Mais pra mim. Doutor Nana! Meu Deus! Gente! A gente precisa ajudar ele! O que a Anais faz? Eu não sei. Por mim, ele fica aqui e morre. Ele envenenou o capitão? Não! Não é assim que tem que ser, Ban. A gente precisa ajudar ele. Mas eu acho que ele já morreu. Ele fez isso pela filha dele. Vocês não ouviram ele falando? Ele não morreu, não. Ele tá respirando ainda. Não sei o que fazer, Elizabeth. Mas eu acho que ele não vai sobreviver. Desculpa. Doutor! Ele precisa sobreviver. Eu acho que ele não vai, não. Peraí, ele tá tentando falar alguma coisa. Desculpem. Eu fiz isso por causa da minha filha. Ela foi sequestrada pelos cavaleiros sagrados. E eles falaram que se eu não fizesse isso, eles a matariam. Pra sua sorte, nós vai ajudar a encontrar a sua filha. Não é, gente? Eu falei que ele fez isso pela filha dele. Nós vai dar um jeito de achar a filha dele. Então, gente. Vamos continuar por aqui. Porque... Ah! A Diana lá na frente. Ei! Nossa! Eu não acredito com ela. Então, Diane. Por onde você está, velho? Vocês são cavaleiros sagrados que estão atrás do Meliodas. Eu, Diane e Sete Pecados Capitais, vou acabar com você, né, Nico? Corre, gente! Sai correndo! Meu Deus! Corre! O que que deu na Diane? Ela tá vindo! Nossa! Ela quer atacar... Meu Deus! Sai correndo! Ela tá louca! Parece que... Alguma coisa enfeitiçou ela.